É muito importante nessa data a gente parabenizar e relembrar o que nós estamos vivendo no Jume Prato, uma campanha muito importante no Estado de Mato Grosso do Sul, que lembra a importância dos direitos da pessoa idosa. É muito importante que a Defensoria Pública participe de campanhas como essa, porque nós temos com missão institucional a educação e direitos, é levar ao cidadão os seus direitos. Então campanhas como essa incentivam, dão visibilidade e incrementam essas potencialidades. A Defensoria Pública do Estado, é bom se lembrar, em especial em termos de pandemia, está atendendo online. Então nós estamos em todas as casas, em todos os domicílios. Caso haja alguma violação, seja na área do consumidor, na área da saúde, na área do transporte, em qualquer dessas e outras temáticas, basta que o idoso entre no site institucional www.defensoria.def.br, preencha um cadastro, fale resumidamente o que está acontecendo ali, em até 48 horas a equipe da Defensoria vai entrar em contato com você e vai saber o que está acontecendo e pode, inclusive, ajuizar ações judiciais, como ações de alimentos, ações de medicamento, ações de medidas de proteção aos idosos. Pode fazer a Defensoria e parabéns pela campanha.